JCI de Xancherê realiza a entrega das doações arrecadadas durante a campanha do agasalho Aqueça Uma Vida. Eu sou Franciele de Moraes, jornalista do Canal Ideal e trago este assunto no direto da redação para um oferecimento de ferragem em Xancherê, do piso ao teto, negócio concreto. Bom, a JCI de Xancherê também foi parceira do Canal Ideal na campanha do agasalho Aqueça Uma Vida e na última semana eles estiveram fazendo a entrega das doações. A nossa equipe conversou com os integrantes da JCI. Vamos conferir. Mais uma vez agradecendo a parceria com o Canal Ideal que todos os anos somos parceiros tanto na campanha do agasalho quanto em outras campanhas que participamos. A JCI sempre busca projetos e ações que contribuam com a nossa sociedade. Não somente por ser feito e contribuir com as pessoas, mas também acreditamos que esses projetos eles nos capacitam também e melhorando a si mesmo, também podemos melhorar as pessoas ao nosso redor. E é nisso que a JCI trabalha. A gente gostaria de agradecer pelo convite para estar participando. O pessoal da JCI sempre se engaja. Neste ano a gente teve uma quantidade significante de doações e agora nesse friozinho que está fazendo também vai ser bem importante essas doações. A gente agradece a você que fez as doações e também a JCI por essa parceria na campanha do agasalho Aqueça Uma Vida. Este foi mais um Direto da Redação trazendo informações para você. A JCI, a JCI, a JCI, a JCI.